Por que? Os seres humanos não foram feitos para viver o que nós estamos vivendo. Um jovem assistindo uma hora de pornografia assiste mais sexo do que todos os nossos antepassados assistiram durante a vida inteira. Seu cérebro não foi feito para isso. Você está intoxicando o seu cérebro. Ninguém foi feito para essa quantidade de sexo. E por isso, depressão, tristeza, impotência, brigas familiares, impaciência, raiva, soberba. Tudo isso, tudo isso nasce dessa loucura que nós vivemos. Nós somos uma sociedade de gente louca. Nós estamos enlouquecidos pelas artimanhas de Satanás. Ninguém foi feito para fazer sexo nessa quantidade e nessa frequência. Nosso corpo não é para isso. A pureza é o caminho para todas as pessoas, inclusive casadas. Como que você, marido, vai ser fiel à sua mulher se você não buscar a pureza? Quantas vezes no confessionário, miseravelmente, a gente atende confissão de pessoas casadas. Homens e mulheres que se masturbam e veem pornografia. Por quê? Porque já tentaram de tudo para parar de se masturbar e de ver pornografia. Mas não tentaram a pureza. Então, vamos lá. . . . Obrigado.